Netinho, Netinho Grito Preciso de você pra me amar Você me deixou e me magoou E feriu esse meu pobre coração Não posso mais viver de solidão O meu coração só sabe amar você O meu coração só chama por você Tentei outro amor, mas só amo você Volte pros meus braços, vem me dar prazer Onde está você, meu grande amor? Eu não sei aonde te procurar O meu coração não vai aguentar Preciso de você pra me amar Você me deixou e me magoou E feriu esse meu pobre coração Não posso mais viver de solidão O meu coração só sabe amar você Sofre de paixão, só chama por você Tentei outro amor, mas só amo você Volte pros meus braços, vem me dar prazer O meu coração só sabe amar você O meu coração só sabe amar você Sofre de paixão, só chama por você Tentei outro amor, mas só amo você Volte pros meus braços, vem me dar prazer Netinho 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 Você tá indo embora, eu sei que vou sofrer Mas quando o amor acaba, não há o que fazer É um corte tão profundo, que nada vai curar Não há nenhuma lei no mundo, pra te fazer Eu sei que vou sofrer Eu vou sofrer O meu coração só sabe Eu vou sofrer Eu vou sofrer Você tá indo embora, eu sei que vou sofrer Mas quando o amor acaba, não há o que fazer É um corte tão profundo, que nada vai curar Não há nenhuma lei no mundo, pra te fazer me amar Teu amor já desapareceu, o tolo aqui sou eu O tolo aqui sou eu Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão Teu amor já desapareceu O tolo aqui sou eu O tolo aqui sou eu Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão É netinho bonito ao vivo Essa vai especialmente nosso amigo, Ailton Visual, aí curtindo Saí daquela rotina, amor assim não quero ter Pensou que eu não viveria, independente de você Mas o tempo foi passando, eu consegui te esquecer Te desejo boa sorte, e nunca mais quero te ver Não lembro que você existe menina, e eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria, estou bem melhor sem você Não lembro que você existe menina, e eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria, estou bem melhor sem você Mas o tempo foi passando, eu consegui te esquecer Te desejo boa sorte, e nunca mais quero te ver Não lembro que você existe menina, e eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria, estou bem melhor sem você Não lembro que você existe menina, e eu não quero nem saber Pensou que sem você, estou bem melhor sem você Pensou que sem você eu não viveria, estou bem melhor sem você 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 Tchau.